Olá pessoal, tudo bem? Esse é o canal de core, meu nome é Carla Amadori e o projeto de hoje é uma luminária de mesa em formato de cachorro. Não é a coisa mais fofa desse mundo? Eu tenho certeza que é. Gente, vocês me pediram bastante uma luminária que seja de mesa e que também seja divertida, diferente. E foi o que eu trouxe aqui. Super fácil de fazer, super simples, com materiais também bem acessíveis e eu tenho certeza que você vai ter vontade de ter uma também. E olha só ele aqui, pessoalmente. Cachorrinho foférrimo. E como vocês viram lá nas imagens, ele pode ficar deitadinho também, enfim, qualquer posição. Então se vocês já gostaram do cachorrinho, não esquece de curtir muito, muito, muito vídeo aqui embaixo. E é claro, não se esquecer de se inscrever. Se você é novo por aqui, não se esqueça, se inscreva, não esquece, não esquece. E vem comigo aprender a fazer uau uau! Todas as medidas e materiais que vocês vão precisar para fazer o cachorrinho vão estar aqui na descrição do vídeo. E como eu sempre falo aqui, você pode pintar com tinta, fazer tudo colorido, deixar tudo de uma cor ou escolher fazer assim que nem eu fiz. Deixar na madeira natural e daí é só passar um verniz em color mesmo e fica lindo. E ele vai ser montado assim, ó. Uma madeira de 13 na pata da frente e uma madeira de 11 na pata de trás. Depois, uma de 18 pro corpo. Uma de 7 pra fazer o pescoço e a de 9 lá atrás pra fazer o rabo. Depois, a outra de 18 pro corpinho. E as outras duas patas. A de 13 na frente e a de 11 atrás. E ficou sobrando duas de 7 pra fazer as orelhinhas depois. Você fura uma das tabuinhas na ponta com uma broca 5 milímetros. E usa essa mesma madeira como molde pra você furar todas as outras. Nas duas de 18 que fazem o corpo, você vai fazer um furo em cada ponta. E em todas as outras, você vai fazer o furo somente em uma das pontas. E pra juntar todas as peças, você vai precisar de uma barra rosqueada como essa aqui. Com mais ou menos 4 milímetros de diâmetro. E vai cortar dois pedaços dessa barra, um centímetro maior do que as suas pecinhas empilhadas. As minhas aqui ficaram mais ou menos com 9 centímetros. Então, você encaixa a rosca já com as suas pecinhas na posição certa. Sempre lembrando de colocar uma arruela entre uma madeira e outra. E nas pontas, você coloca uma arruela. E pra fechar, uma dessas porquinhas assim borboleta. Que vão te ajudar a abrir e fechar na hora de mudar a posição do cachorro. Faz a mesma coisa na parte de trás. E o corpinho do seu cachorro tá pronto. Agora a gente vai pra parte da cabeça. E ela vai ser feita basicamente com um vaso de metal. Com um diâmetro mais ou menos de uns 12 centímetros. E um bocal dentro. Aqui eu decidi usar dois desses vasinhos pra criar esse efeito de duas cores. Então, o branco por dentro e o verde por fora. Se você quiser fazer assim, você também pode. E se você quiser aprender a fazer esse fio assim, com uma parte de fora de corda colorida. Onde você pode escolher a cor. É só clicar no card aqui em cima que eu ensino o passo a passo completo. Então, você faz um furo com a broca 8 na parte de baixo do seu vaso. Passa o seu fio ali por dentro. Faz a instalação do fio no bocal. Lembrando que se você não sabe isso pra pedir ajuda de alguém que entenda. Afinal, mexer com eletricidade é muito perigoso. Depois, você faz dois furinhos menores e parafusa o seu bocal. Lembrando, se você fizer com dois vasos assim como eu, você vai fazer esses dois furos somente no vaso de dentro. Faz um furo na parte de cima do pescoço e também no balde. Com dois baldes, você vai fazer um furo somente no de fora. E parafusa os dois juntos. De preferência, com uma chave bem pequenininha se você tiver por aí. Se não, dá pra fazer um enjambre assim, que nem eu e o Jô fizemos aqui, que usamos a ponteira da parafusadeira com um alicate. Resolve também. Pra fechar a cabeça, se você usou dois baldes, é só puxar um balde ali pra dentro do outro e colar a bordinha com uma cola universal. E o último detalhe da cabeça são as orelhas. Então é só você posicionar ali mais ou menos, ver onde você quer que fique as orelhas, marcar, fazer um furo, colocar um parafuso por dentro e fechar com uma porca borboleta. E por fim, é só você instalar o plug no final do seu fio e o interruptor no meio pra ligar e desligar. E lembrando, né? Se você não sabe, pede ajuda pra alguém. E tá pronto, gente! Agora o seu cachorro já pode sair andando aí em cima da sua mesa pra iluminar onde você precisar, seja pra estudo ou pra trabalho. E ficou muito divertida, né, gente? É isso, gente! O que vocês acharam? Gostaram do cachorrinho, luminária? Eu amei! Achei muito fofo! Espero que vocês tenham gostado também. Não se esqueçam de me deixar aqui nos comentários o que vocês acharam dessa ideia divertida e bem diferente. E, é claro, curtir o vídeo. Então, ó, vou lembrar vocês de novo. Curte, curte muito o vídeo e compartilha também com seus familiares e amigos aí. Manda no grupo de WhatsApp, vai e manda pra todo mundo. E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever. É só clicar nessa bolinha aqui e depois no botão inscrever-se. Se inscreve pra continuar acompanhando tudo. Eu vou deixar um vídeo aqui também, que é muito legal. Tenho certeza que vocês vão gostar de assistir. E, é claro, de me seguir nas redes sociais. Todas elas são de cor. É isso, até o próximo vídeo. Um beijão. Tchau, tchau! Tchau, tchau!